Companheiros e amigos, tenho sofrido aí um pedido de alguns amigos da torcida, depois que a gente montou esse canal, para contar algumas passagens, eu percebi que a quantidade de solicitações vem aumentando, para que se encontre momentos históricos da torcida Jogos. E aí eu fui na internet tentar fazer uma pesquisa e eu, sem seguir uma ordem cronológica, mas pegando alguma coisa do ano da década de 80 e 90, eu resolvi pegar esse aqui. Para começar essa série, fazer uns, botar uns 4 ou 5 vídeos, porque são muitas aventuras, ficaria, teria que fazer um livro, fazer um documentário da torcida Jogos. Então eu escolhi aqui para abrir, para atender essa demanda, falar aí talvez em 5 minutos, uma coisa que foi histórica, né? Palmeiras e Flamengo, no Pacaembu, 2x2, Flamengo lá, o goleiro do Palmeiras era o Leão e o goleiro do Flamengo era o Filhol. Por aí você vai vendo aí como é que era o time, tá certo? Olha, esse é o jogo da banca de jornal, famoso jogo da banca de jornal, 1985, saíram só dois ônibus do Rio de Janeiro, lá do Belém, tipo Maracanã, reunia, ônibus da jovem, ônibus da raça. Não é demérito, não é demérito, mas o da jovem estava lotado. Nós tivemos que acolher também pessoas, na verdade da jovem, a gente acabou na primeira parada transferindo pessoas da falange, alguns para o anjo da raça que estava vazio. E tem várias pessoas que estão aí que podem lembrar melhor de algumas passagens disso aí. Nós chegamos em São Paulo e a torcida do Flamengo ficou, não ficou nem no tobogã, nem naquele lugar que fica hoje visitando. Nós ficamos na curva, na curva. Tínhamos que subir a escadaria lá da praça Charles Milha, né? E quando chegamos no Pacaembu, já estava um clima de guerra, porque a Mancha Verde, ela estava completando dois anos, se não me falha mais, ou um ano de fundação, e ela tinha que se autoafirmar. E uma das prerrogativas deles é não deixar a torcida jovem entrar. Naquele tempo, eles fizeram uma resistência. Eles fizeram, pô, o Estado era todo deles. Estava tendo uma rebelião no presídio, que vocês já ouviram falar, o Carandiru. Estava tendo uma rebelião e o policiamento todo da região foi deslocado para lá, deixaram uma guarnição. Na época, o capitão Rezende, famoso comandante, se especializou em polícia, virou coronel Rezende, foi até trabalhar na arbitragem da Federação Paulista, ele estava lá com uma guarnição com dois sargentos e vinte praças. E aí nós chegamos, montamos ali na praça, não tinha nada, a gente saltou, fomos andando, não tinha nada de escolta, porra nenhuma. E mesmo se te engano, a gente ia pra cima ali, fora, mas já faltava dez minutos pra começar o jogo, ou quinze. Chegamos mais ou menos de cima da hora ali. E o jogo estava vazio, o jogo estava com dez mil pessoas, até menos. E aí quando a gente dá de cara, os bilheteiros já correram. A gente achava alguma coisa estranha, porque eles estavam achando que a gente não ia. Não tinha celular, vamos lembrar, aqui não tem celular, não tem... É 1985, volta do tempo. Celular, pra avisar que tava... Quando a gente chegou, foi um susto. Não tinha escolta, polícia, nada, e porrada mesmo. E aí, o que que aconteceu? Quando a gente entra naquela curva, onde é a entrada principal do Pacaembu, tava a mancha verde toda lá. E aí eu tenho uma vaidade pessoal de dizer que a primeira... Não que eu me posicionei assim, porque nós tínhamos que dobrar pra subir a arquibangada, porque nós tínhamos que subir naquilo ali. E aí quem veio, baixou a cabeça e veio que nem um tubarãozinho, né? É o Cleo. Minhas homenagens ao Cleo, o grande líder de torcida, o cara que fundou a mancha. Um garoto, né? Ele era... Aqui no Rio chama-se de Paraibinha, mas em São Paulo chama-se de Baiano. Ele era um baiano que foi palmeirense. Todo mundo achou que ele deveria ser corintiano. E ele veio, baixou a cabeça, eu troquei um soco com ele. E depois ele participou de outras tentativas de invasão. Essa foi uma briga muito rápida. Aquelas que... Mas a gente foi numa tropa, porque nosso pessoal de linha de frente era muito... Muito superior em disposição. Então, a mancha veio na época, estava se autoafirmando. Estava lá o tal do Moacir. Meus sentimentos também, parece que ele já faleceu. E já faleceu, meus sentimentos. E estava... Eu não me lembro do Paulo Serdã, hein? Paulo Serdã se estava, estava lá na retaguarda. O Paulo Serdã se estava, estava lá na... Estava ali o tal de Atibaia. Atibaia, aquela turma, tinha uns... Tinha uma tropa dos caras grande. Se precisar, os 400, 500 caras. E a gente com 50, era 10 por 1. Mas nós fomos para lá e... A infantaria da Jovem, ninguém vencia. Era invencível. A lendária infantaria da Tio da Jovem. Mas tinham dois setores boas. Infantaria e a Intendência. Depois tiraram todo mundo da cadeia. E aí quando... Não sei se vai dar tempo. Porra, eu fico falando, as coisas vão... Eu vou me empolgando. E lá dentro do estádio teve várias... Depois que nós entramos, Fico Registro, chegou dois carros da Gaviões e da Fiel. Com um monte, um monte de presidente da história da Gaviões. Que foi o Magrão. Chegou o Magrão. Chegou o Magal, me lembro também. Eu acho que o Deitinho não foi, não. Essa aí. Acho que o Deitinho não foi. Foi mais uma turma da Gaviões lá. Dar um reforço. Meio assim, eles chegaram sem camisa e depois subiram. Foi o que ficou mais fácil. Quando eles... Eles souberam que a gente chegou lá. Tá certo? Eles estavam ali perto, né? Eles souberam pelas confusões, pelas gritaria, pelos gritos. E aí nós... Aí teve uma tentativa... E aí nós antecipamos o ataque. E aí jogaram o porteiro na rede e nós recuamos. E depois teve mais uns dois ou três embates ali pelo corredor de baixo. Até as mulheres brigavam. Até a Mônica. A Mônica. O pelotão feminino. O negócio foi fundado quase que aí. A Mônica e a turma. A Terezinha não tava nessa briga não. A Terezinha tava numa outra. E aí a gente... A gente... A gente fez uma história grande ali. O Flamengo não podia perder aquele jogo. Fez um a zero, com a mesma virou pra dois a um. E nós empatamos. Foi o gol do Marquinho. Depois alguém pesquisa aí pra mim. E aí veio o principal. Pra ver se dá pra contar essa história aqui em dez minutos. A saída do Estado. Parecia comício do Partido Verde. A gente vai levar pro Estado. Vai morrer, vai morrer. E a gente lá. A gente... E os baianos. Que eles chamam de baianada. O povão rubro-leiro. Que serviu pra fazer número. Pelo menos pra engrossar o carro na hora da saída. Aí trouxeram um caminhão de lixo. Caminhão, assim... Mas não é esse tipo esse de hoje, não. Era uma carreta que... Era bem de lixo. Que recolhia a... Lá no Paquete. Faz feira. E recolhe aqueles negócios. Falei, a gente não vai estar nesse negócio. A gente chegou a subir lá. Mas pra quê? A gente não vai. Vamos a pé até nossos ônibus. E aí... A gente foi encarando ali aquela confusão. Conseguimos entrar nos ônibus. Tava mais na esquina. E os caras jogando pedra, pau. E nós avançamos. Aí o povo da polícia conseguiu botar os caras pra correr. Misteriosamente, eles deram um toque de recolher lá e foram em direção àquela avenida Pacaemburgo. Eu esqueci o nome. Nós entramos no ônibus, mas... Falaram, ó, vai ter emboscada. E só veio... Só veio um ou dois carros da polícia. Os dois ônibus, né? Um carro... Só que os carros da polícia estavam na frente. E aí vem a famosa história da banca de jornal. Eles não jogaram a banca de jornal no ônibus. Eles jogaram a banca de jornal para... Era uma passarela, né? O carro da polícia passou. Eles jogaram a banca de jornal e isolaram a polícia da gente. Inteligente. Inteligente. Aí nós cortamos os ônibus. Que nem navio de guerra, né? Subimos em cima do canteiro pra pegar a pista de mal. Porque a gente não podia passar mais em frente. Eu me lembro que quem liderou a descida pra fazer a proteção foi o lendário sargento Germano. Primeiro sargento Germano. Saudade de Germano. Germano foi o primeiro a descer ali. Germano desceu com a turma. Desceu com Marcelinho, Budi. E nós... Eu tava mais no fundo. Nessa hora eu já tive minha passarela da banca. Nessa eu demorei. Eu praticamente desci e voltei. Nessa aí eu não consegui ir pro campo de batalha. Porque eles jogaram o morteiro e desceram pra vir brigar com a gente. E nós tínhamos que dar cobertura pra ir pra outra pista. E atravessar. E partir de volta pro Pacaibu. Sensacional. Bons tempos. Dois ônibus, hein? Contra... E a mancha ainda aí. Tava... Forte abraço, pessoal. Depois eu... Quanto mais detalhes de outro... Depois eu vou fazendo aí, aos pouquinhos. Se vocês gostarem... Nessa aí eu vou pedir. Vou pedir pelo like. Dá um like. Compartilha. Se todo mundo gostar, eu vou lembrar de outras passagens. Passagem que fosse a droga. A loucura. Na Argentina. Certo? Forte abraço a todo mundo.